Olá, veja os destaques de hoje do Portal da Assembleia. Os principais assuntos debatidos na sessão plenária desta quarta-feira. Começa hoje o Arraiá do Povo e para garantir a segurança nas barracas teve treinamento de combate a incêndios. Você vai ficar por dentro da programação do primeiro dia de festejo. E a história do mestre Cochinho, um dos ícones da cultura popular do Maranhão. É agora no Portal da Assembleia. E a gente começa o Portal, chamando o repórter Ronald II, que acompanhou a sessão plenária e traz para a gente as informações de hoje. Oi, Ronald, boa tarde. Oi, Eli Coelho. Muito boa tarde a você e aos telespectadores da TV Assembleia. Olha, a movimentação acabou agora há pouco aqui no plenário da Casa. A próxima sessão plenária está prevista para terça-feira, em razão do ponto facultativo de amanhã. E os trabalhos foram marcados por pronunciamentos. Os deputados destacaram vários assuntos. A garantia de direitos, o trabalho, a atuação parlamentar em defesa da pessoa idosa no Maranhão. Foi tratada aqui na tribuna da Assembleia Legislativa por dois parlamentares. Além disso, assuntos relacionados ao concurso público da Assembleia Legislativa. A gente vai acompanhar agora mais detalhes sobre a movimentação de agora há pouco, aqui no plenário do deputado Nagi Biáico, no Poder Legislativo Moranhense. O deputado doutor Iglesias apontou supostas irregularidades no concurso público da Assembleia Legislativa. Logo em seguida, o presidente da Casa, deputado Otelino Neto, se posicionou, dizendo que informou ao Ministério Público sobre a necessidade de apuração em relação ao caso. Já pedi formalmente ao Ministério Público que proceda a investigação sobre a suspeita que V. Exª levantou. Já está, inclusive, isso nas minhas redes sociais anunciado há pouco. Pedir que o Ministério Público, como uma instituição que tem por prerrogativa constitucional defender os interesses da sociedade, que ela própria investigue, para que não fique só uma investigação interna da Casa. Quem também se pronunciou durante a sessão plenária foi o deputado Elton do Curso. O parlamentar destacou ações apresentadas em defesa dos idosos. Proposições nossas em defesa dos idosos. Temos a Lei 10.932, que institui a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos, a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de junho. Indicações nossas em defesa dos idosos. Ações sócio-educativas e preventivas de combate à violência contra idosos nas escolas públicas municipais estaduais do Estado do Maranhão. Já a deputada Miquel Damasceno falou sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O dia 15 de julho é voltado ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. É um assunto específico que requer a atenção de todos nós. Para se ter uma ideia, apenas nos primeiros meses de 2021, mais de 33 mil casos de violência contra a pessoa idosa foram registrados no Disque 100. A violência contra os idosos, infelizmente, ainda faz parte da realidade do nosso país. Precisamos falar sobre isso e também conscientizar nossa sociedade para que o amor, o cuidado e o respeito prevaleçam. Bom, e daqui a pouco a gente volta a chamar o Ronald Segundo. E você vai ver no próximo bloco, começa hoje o Arraiá do Povo. Você vai ver como foi o treinamento dos proprietários de barracas para evitar incêndios. E vai ficar por dentro também da programação do primeiro dia de festejo. Você acompanha logo após o intervalo. Hoje à noite começa o Arraiá do Povo na Assembleia Legislativa do Maranhão. E o Núcleo de Prevenção e Combate a Sinistro da Alema realizou um treinamento com as pessoas que vão trabalhar nas barracas do Arraiá do Povo para que todos saibam como agir em casos de acidente, principalmente em casos de incêndio. O treinamento foi realizado próximo ao palco, onde vai ser realizado o Arraiá do Povo e contou com a presença das pessoas que vão trabalhar nas barracas nos quatro dias de festa. Uma simulação com fogo foi realizada para ensinar como utilizar o extintor de incêndio se precisar utilizar o equipamento. O treinamento é de suma importância para que a gente tenha segurança do nosso local, do nosso Arraiá. Teve dois anos aí sem Arraiá e agora a gente está voltando. E como a gente tem as barracas, que é de material altamente inflamável, então a gente tem que ter essa prevenção com os barraqueiros para saber utilizar o equipamento. Seu Luiz vai ficar responsável pela barraca Grande Oriente e destacou a importância do treinamento na véspera do Arraial. É um termo de segurança para nós, para pessoas que vêm para cá também, que vão ter segurança também, além de ter outras pessoas aqui qualificadas com essa coisa, e mais nós pegando esse treinamento, a gente vai se sentir melhor e dar mais segurança para os próprios clientes que estão aqui. Marinalva vai ser uma das responsáveis pela barraca do Centro Beneficente Nossa Senhora da Glória do bairro da Alemanha, em São Luiz, e também aprovou o treinamento. A prevenção é muito melhor do que você não ter conhecimento nenhum quando um fato acontecer. Então, quando a gente tem o treinamento, tem o conhecimento, qualquer eventualidade que possa acontecer, nós estamos preparados para resolver até que o corpo de bombeiros chegue. O nosso objetivo é com que eles saiam daqui já com conhecimento e que eles possam praticar, colocar em prática. O chefe do gabinete militar, o coronel Marcelo Ginques, também acompanhou o treinamento e falou sobre a segurança que foi planejada para o Arraial do Povo. Nós já estamos trabalhando já com antecedência, um planejamento que envolve todos os direitos da Assembleia, a organização, os barraqueiros, para que nós possamos oferecer a todas as pessoas que viram ao Arraial da Assembleia a melhor estrutura possível, inclusive na parte de segurança. Vamos ter mais de 40 profissionais envolvidos nesse contexto, que vai dar amplo suporte, total apoio, para que as pessoas possam vir para cá, se divertir em paz e em segurança, mediante um forte esquema que vai ser montado pelo gabinete militar. Ainda de acordo com o coronel, o estacionamento do Multicenter Sebrae vai ser utilizado pelos visitantes, que vão frequentar o Arraial do Povo. E um micro-ônibus vai fazer o transporte até as dependências do Legislativo Maranhense. Ele vai funcionar no estacionamento do Multicenter Sebrae, é o local onde ele deve estacionar o seu veículo. De lá nós vamos ter um micro-ônibus e uma van, só para fazer o translado do local até o Arraial. E quando terminar, da mesma forma, do Arraial até o seu veículo. E lá no estacionamento do Multicenter Sebrae também vamos ter equipes, de forma que em toda situação que o nosso visitante vier, ele vai ter o pronto aparato do gabinete militar à sua disposição. E depois de dois anos sem formato presencial, o Arraial do Povo está sendo preparado com muito carinho para receber o público e as brincadeiras. Conforto, acessibilidade e segurança para garantir que todos possam aproveitar o festejo. As melhores atrações do São João do Maranhão de volta nesta quarta-feira, no primeiro dia de festa, do Arraial do Povo, realizado pela TV Assembleia e organizado pelo grupo de esposas dos deputados da Alema. Agora em formato totalmente presencial, o Arraial conta com uma estrutura mais ampla. Nosso Arraial agora está em uma área duplicada, nós vamos ver quase o triplo de mesas, então a gente está indo para quase duas mil pessoas sentadas, então é um Arraial com muito conforto, com muita acessibilidade, com muita segurança, com certeza vai agradar quem vier aqui na Assembleia para exigir. A nova estrutura conta com seis barracas, onde serão comercializadas comidas típicas, uma arquibancada e um palco principal para apresentação de grupos folclóricos. Esse ano, o estacionamento do Multicenter Sebrae, ao lado da Casa do Povo, foi disponibilizado ao público em geral, como nos anos anteriores. Um estacionamento exclusivo com acessibilidade também foi disponibilizado. Os nossos estacionamentos têm vagas reservadas para as pessoas com necessidades especiais e também as vagas prioritárias mais próximas do Arraial a gente está reservando para essas pessoas. Durante as quatro noites, a diversidade de ritmos e sotaques vai invadir o estacionamento da Assembleia Legislativa. A programação começa a partir das 19h e é gratuita. E a programação deste primeiro dia de Arraial tem início às 7h da noite. Veja as atrações de hoje. Vira a programação da primeira noite. Quarta-feira, 15 de junho. Danças típicas da sementinha. Boi no Vinho Branco. Boi Lendas e Magias. Bumba Melboi de Axixá. E o Batalhão Pesado de Maracanã. Nos intervalos, show com o Parcone Gal e Banda. E a gente volta a chamar Ronald II, que está com uma das atrações de hoje. Oi Ronald, é com você. Conta pra gente quem está aí do seu lado. Maravilha, Eli Coelho. Mais uma vez, boa tarde a você e aos nossos telespectadores. Eita que a expectativa já é grande. Eu estou aqui ao lado do Marconi Gal. Super atração aí que vai acompanhar, vai se apresentar durante todos os dias do Arraial. Hoje já vai fazer uma apresentação. Agora há pouco eu estava conversando aqui nos bastidores com ele. E aí eu pergunto, Marconi, primeiramente o que é que o público deve esperar da tua participação? Hoje eu farei um show especial do povo, né? Com músicas típicas do Maranhão e da nossa cultura nordestina. Então o povo pode esperar uma música do povo e para o povo. Marconi, em relação ao repertório, a gente sabe que você toca na noite, é uma figura muito reconhecida aqui. Mas há algo mais especial, mais voltado para esse Arraial? Quem me conhece sabe que eu canto o São João do Maranhão e a cultura maranhense o ano todo. Não canto só nesse dia específico. Eu canto o ano todo, você me conhece, sabe disso. Então eu dou muito valor à nossa cultura. Então está entranhada na minha alma a cultura do Maranhão. A partir de que horas hoje você se apresenta? Hoje começamos, eu farei a abertura às 19 horas, né? Aqui do Arraial, do Arraial. Arraial do povo. E será um Arraial para o povo. É interessante falar o que, só complementar o que o Marconi está falando aqui, é o Arraial do povo mesmo, né? O acesso é inteiramente gratuito, a estrutura da Assembleia está totalmente à disposição para receber os brincantes. Eu falo isso porque, como servidor da Assembleia Legislativa, Marconi, muitas vezes eu sou questionado, e aí consegue para eu entrar lá no Arraial? Não tem isso. É o Arraial do povo, acesso liberado. E o Marconi não está aqui com ele, com esse violão à toa, não. Ele está comprometido em dar uma palhinha para a gente. Marconi, nós só um. Vamos fazer o reguezinho sanfonado na hora, vai ter a sanfona, vai ter o... Um briefzinho aí do que rola. Cezé Nascimento. Outro dia eu estava no salão de reggae lá para as bandas do Maranhão. Vi uma maguinha com miçanga no cabelo no meio do salão. Baixo dá no pé, corpo na canção. Toca a radiola, essa maguinha é o furagão. Maguinha, tu parece que é baiana, dança como jamaicana, tem cintura caribenha. Maguinha, do Saviana. Maguinha, do Saviana. O Marconi pegou pesado aí, já arrebentou inicialmente com o Cezé Nascimento. A gente sabe que o Arraia é uma mistura de ritmos, não é, Marconi? Tem mais uma... Solta mais uma aí para a gente. Se não existisse o sol, como seria para a terra se aquecer? Se não existisse o mar, como seria para a natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas quando existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Depois dessa, se tinha alguém com dúvidas, acabaram todas as dúvidas, viu, Marconi? Todo mundo... Vai ser pesado aqui no violão, viu? É isso. Reforça o convite para ele. Vai ser mais pesado o batalhão. Gente, vem para cá, para a Assembleia. O Arraia é do povo. Arraia é do povo. Vem para cá. A estrutura é magnífica. Marconi Gal, muito obrigado pela sua participação aqui no portal da Assembleia. E aqui é só um briefing do que vai acontecer logo mais a partir das seis da tarde. Arraia é do povo iniciando com as melhores e maiores atrações do Estado do Maranhão. Bom, claro, estaremos todos nós aqui de braços abertos esperando os visitantes aqui na sede do Palácio Manuel Beckmann. Aqui na sede do Poder Legislativo Maranhense, o Palácio Manuel Beckmann, não custa informar, fica aqui no Coafuma, em frente à Seasa. Eli Coelho, volto com você que eu vou ali comprar minha camisa quadriculada. Obrigada, Ronald, pelas informações. A gente está esperando todo mundo hoje na abertura do Arraia do Povo às sete horas da noite. E no próximo bloco você vai conhecer a história de Mestre Cochínio, um dos ícones da cultura maranhense. A gente volta já. Uma lei estadual determina que a toada, o rol do boi, deve abrir e fechar os arraiais do Maranhão. Considerada o hino cultural e folclórico do Estado, a toada é de autoria de Bartolomeu dos Santos, mais conhecido como Cochínio. Você vai conhecer agora a história de Mestre Cochínio e o seu amor pela cultura maranhense. Cochínio foi morar no céu em abril de 1991. Mas, como diz a canção do Boizinho Barrica, deixou um brilho no chapéu dos cantadores e no coração dos apaixonados pelos arraiais do Minas. O público canta junto, né? Como eu falei, é o hino. E as pessoas, os outros cantores, os outros grupos, os outros artistas, geralmente fazem homenagem a Cochínio cantando o rol do boi. E Juca fez uma música para Cochínio. Isso que é especial. Isso que os torna especiais. Ele, Cochínio, que é uma estrela, e Juca que também é uma nossa estrela. Bartolomeu dos Santos é o nome de batismo deste ícone da cultura popular do Maranhão. Cochínio, como foi, como é conhecido, ainda hoje é considerado um dos mais importantes compositores e cantadores de Bumba Meu Boi do Estado. Nascido em 1910 em Vitória do Mearim, ainda garoto veio morar na capital. Em São Luís fez história e no Bumba Meu Boi de Pindaré se destacou como o puxador e amo de uma das maiores manifestações culturais do Estado. O jornalista José Raimundo Rodrigues foi amigo e incentivador da carreira de Cochínio. Na década de 80, tinha um projeto, Raízes do Maranhão, que levava a brincadeira para outros cantos do Maranhão e do Brasil. Bastante emocionado, ele lembra dos momentos difíceis de Cochínio nos últimos anos de vida e o nascimento da composição O Rol do Boi, a toada que virou por meio de lei o hino cultural e folclórico maranense. Quando eu o conheci, ele ficava sentado na rua grande e pedia esmola. Aí cheguei para ele de uma vez e disse, Cochínio, não está legal, eu acho que não é legal você ficar esmolando na rua grande de São Luís. Aí conversei com o Chico da Ladeira, saudoso Chico da Ladeira, com o Chico Maranhão, com o Hinaldo, que era do Boi de Pindaré à época, com o Screti, que também é de saudosa memória, com o César Teixeira. Nomes da nossa cultura e nós resolvemos promover um show beneficente para o Cochínio, no Teatro Nacional de Azevedo. Nunca tinha cantado um amo de Buma Meu Boi no Teatro Nacional de Azevedo. Foi uma noite de glória. Passado algum tempo, precisou fazer uma outra campanha. O dinheiro já tinha acabado. E nessa época nós conseguimos, que o governador era o cafeteiro, conseguimos uma pensão para ele não ficar dependendo sempre de se fazer campanha, campanha. E aí ficou nessa situação de melhora para o estado de sobrevivência dele. Posteriormente a gente fez uma caravana chamada Raiz do Maranhão, que a ideia era viajar para São Paulo e Rio de Janeiro com essa caravana. E ele ia na caravana. Só que um mês. Um mês antes dele viajar, ele morreu. Hoje, os direitos autorais são dedicados à dona Maria Jocelina, mais conhecida como Maria de Cocho, a morena de Cochínio. Uma senhora idosa, de pouca conversa, que não gosta das câmeras, mas que carrega no olhar a força de uma mulher, é viúva, mãe de oito filhos, vó de mais de vinte netos e já com bisnetos. Zequinha de Cochínio é o filho mais velho. Assim como o pai, é compositor e cantador de Bumba Meu Boi. Está no sangue a paixão pelas festas juninas. Hoje, ele lidera a brincadeira fruto da raça. A família toda apaixonada, todo mundo apaixonado pelo Bumba Boi, todo mundo gosta, está no sangue da gente, está na veia. Isso é uma coisa deixada pelo nosso pai. Foi um pedido que eu não posso deixar jamais de acontecer. Foi um pedido que meu pai me pediu, que eu continuasse a dar trabalho, aquilo que ele gostava, aquilo que ele amava. Então, essa cultura que ele tanto ama e que hoje nós carregamos com muito carinho, com muito amor. A tradição foi mantida. A Daílson faz parte da segunda geração de cantadores da família. É neto de Cochínio. Desde criança, é envolvido com a brincadeira junina. E hoje, aos 25 anos de idade, é um dos cantadores mais novos do Maranhão. Puxa as toadas do Bumba Meu Boi de Matracas, do bairro de Fátima, reduto do velho Cochínio. No São João deste ano, a Daílson Trigueiro gravou uma toada do avô, a canção Orgulho da Ilha, composição também cantada por Cochínio nos Arraiais. É uma das poucas toadas no Sestaque da Ilha que meu avô cantou. E é de autoria dele e ele gravou essa toada, né? Ela é assim. E lá vai, boi, e lá vai, boi, dona da casa, ilumina o seu terreiro, e venha receber essa glória. Boa parte da família de Cochínio ainda mora no bairro de Fátima. A casa do filho também é a sede da Fundação Bartolomeu dos Santos, criada em 2020 para preservar a memória do cantador. Nas paredes, a lembrança do mestre Cochínio e as figuras típicas do São João do Maranhão. A história de Cochínio se confunde com a história do bairro de Fátima. Aqui ele viveu por mais de 60 anos, construiu família e amigos. Hoje, um dos maiores cantadores de Bumba Meu Boi que o Maranhão já teve é referência cultural para a comunidade. Seu Pedro mora aqui há mais de 40 anos, também é envolvido com as brincadeiras de São João e reconhece a importância histórica e cultural de Cochínio para o bairro. Nós sempre lembramos do Cochínio porque foi uma tradição aqui do bairro. Bem ali, era onde começavam os ensaios do Bumba Boi, aqui na Rua 10. E depois foi que se mudou para lá, para a linha, onde é agora o local do Bui de Pindaré. Mas Cochínio sempre foi uma tradição e aqui não tem um morador antigo que não conheça Cochínio. A memória de Cochínio também é resgatada no tributo a ele. É um festejo realizado pela família há 21 anos e que reúne diversos grupos de Bumba Meu Boi e de outras manifestações culturais em uma grande homenagem ao cantador. Essa ideia é uma forma de a gente ter a lembrança da memória e jamais esquecer do nosso imortal Bartolomeu de Santos Cochínio. Essa ideia surgiu através de mim, do meu irmão, o Careca, o Careca de João Câncio e o próprio Zé Raimundo Rodrigues. No primeiro ano que a gente fez o evento, foi um sucesso. Nós fizemos só pelo ano para ver qual era a expectativa da população. E daí passou a gostar, passou a amar. E o público passou a pedir esse evento a todo ano que ele viesse a acontecer. A memória do mestre de Bumba Meu Boi também é relembrada na canção de 1972 que virou trilha sonora nas celebrações juninas. O rol do boi ganhou força na voz de diferentes cantadores e dos brincantes e por lei deve abrir e fechar os arraiais do Maranhão. Pela lei, essa torna tem que tocar em toda abertura de qualquer arraial, qualquer evento cultural e artístico em qualquer parte do território maranhense. ... Oangsfeari, esse ano em 2022, Abencia estaria completando 112 anos, mas um dos maiores poetas e compositores de toadas continua vivo no coração dos brincantes de Bumba Meu Boi, na memória do São João e eternizado na melodia do novilho brasileiro que a natureza criou. E o portal fica por aqui para rever as reportagens de hoje. Acesse o site al.ma.leg.br.tv. Aproveite o arraiá do povo. Até a próxima. Acesse o site al.ma.leg.br.